Esse é o cabelo que vai passar hoje pela nossa semidefinitiva de Liz Khalifa da Dubai Cosméticos. É a nossa semidefinitiva que alisa cabelos resistentes, alisa qualquer tipo de cabelo, compatível com qualquer química. É um alisamento que é lançamento da Dubai de 2019. Já está fazendo sucesso em todos os lugares. Adquira já o seu. Olha só. Apenas venda para profissionais da beleza. E depois eu mostro o resultado para vocês. Olha este cabelo. Como ele ficou com a nossa semidefinitiva de Liz Khalifa. Não. Olha só. Cabelo lindo. Liso. Olha. Olha só. Olha só. Acordé de um pesado delicado.